A ideia era que pudessem eles entrarem realmente no Maracanã e as pessoas olharem e não precisar ter nenhuma sinalização. Esse é o Brasil. Então, vamos usar as cores brasileiras, vamos usar a riqueza da fauna, da flora, como todos estão vendo na estampa, isso está imprimindo muito bem. A gente usou tecidos leves para que, enfim, pudesse passar um pouco de movimento, leveza. A cara do Brasil é confortável, está vestindo agora e vê que é maravilhoso, a gente está se sentindo bem e o Brasil vai ser, com certeza, o melhor país, com certeza. A gente está muito feliz, todos os atletas. E aí 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 E aí